Pastoral da Criança Para mim, ser o padre assessor da Pastoral da Criança é poder contribuir mais de perto com essa pastoral tão importante na Arquidiocese de Natal. Então, poder estar presente nas paróquias, ter contato com os padres e procurar saber como está a atuação da Pastoral da Criança. Então, eu como assessor sou grato a Deus, ao meu bispo Dom Jaime e a Pastoral da Criança que me confiou esta missão. Esse trabalho de poder acompanhar os líderes, as pastorais da paróquia ver quais são as realidades, as dificuldades que eles estão vivendo e assim poder contribuir com o desenvolvimento eficaz da Pastoral da Criança. Então, para mim, ser assessor hoje é gratidão. Gratidão para poder desenvolver esse trabalho na nossa Arquidiocese de Natal.